Oi crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que seja tudo bem legal. Com a tia Bruna e com as professoras está tudo bem legal. Nessa semana nós vamos trabalhar uma coisa muito especial, que é sobre a família, a paz, o amor, a união, tudo isso que precisa ter na nossa vida, para a nossa vida e a nossa família ter sempre um mundo especial. Aqui com a tia Bruna eu tenho a palavrinha família. A família é a base principal da união. O amor fornece muito amor, muito carinho e muita profissão, por isso nós devemos amar a nossa família. A fé. E a gente sinta sempre os incríveis efeitos do afeto. A paz, a paz é a gente que faz. Amor. O amor é um ingrediente que não pode faltar dentro de um lado. União. A união faz a força e o diálogo faz o entendimento. Humildade. A humildade. A humildade é o primeiro ideal para sabedoria. Respeito. Respeito começa em nossas atitudes. Confiança. Confiança é a base de tudo. Sente medo, porque a gente lembra zero de um juízo. Sente medo, porque a gente lembra zero de um juízo. Aqui tem um alegre pessoal Família bem original Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã Bebê tão bonito e gentil Bebê tão bonito e gentil Que forte é o pai polegar A mãe, a rainha do lar O irmão é maior A irmã é menor Bebê vamos nós embalar E aí, crianças, gostaram do vídeo? Eu espero que sim Foi muito bem, dou muito amor e carinho para vocês Um beijo e até o próximo vídeo Tchau!